Música Estamos às margens do Marco Zero do Recife, onde podemos apreciar as esculturas do artista pernambucano Francisco Berenan. Então, bora ali? Música O Parque de Escultura Francisco Berenan conta com 90 peças e foi inaugurado em 2000, em comemoração aos 500 anos do Brasil. Qual a sua experiência aqui de vir a primeira vez a esse parque? Olha, eu estou gostando bastante. Eu achei bem interessante a mistura da natureza com as obras bem contemporâneas do artista. Eu achei bem legal. Como você ficou sabendo do parque e como é que fez a travessia para cá? Faz mais ou menos um ano já que eu moro aqui. De vez em quando eu vou ali no Marco Zero e já tinha visto as esculturas. E eu vim por aqui pela Brasília Temosa. E quais as expectativas pelas obras do Francisco? O que você já ouviu falar sobre ele? Assim, na verdade eu sei que é um grande artista pernambucano. Já conheço inclusive o Castelo Berenan. Não conheço o parque das esculturas que ficam do outro lado também, que é próximo. E assim, acredito que quem mora aqui, por mais que não conheça tudo, já ouviu falar de Francisco Berenan. A escultura central causa discussão até hoje, por muita gente enxergar como um órgão sexual. Mas foi inspirado numa floresta equatorial chamada Flor de Cristal. Os acessos para o parque podem ser feitos de duas formas. Pela Comunidade Brasília Temosa ou pelo Marco Zero, com a travessia de barco, com um custo de R$ 5,00. Convido você para conhecer o nosso blog, BoraLiPE Blogspot. E visitar a nossa página no Facebook para curtir, compartilhar e comentar. Então, BoraLi? Transcrição e Legendas Pedro Negri